Oi gente, eu resolvi colocar aqui pra gravar a câmera porque eu tô com bastante medo que eu tô recebendo umas ligações estranhas do meu celular, então eu resolvi colocar aqui na câmera pra gravar e eu tô rindo, mas eu tô muito nervosa e eu gosto de registrar os momentos e eu resolvi colocar na câmera porque já que as ligações são no meu celular, se eu gravasse dele ia cortar e eu vou apoiar ela aqui esse número estranho acabou de me ligar de novo, gente, mas aí, tipo, começou a ligar e desligou na hora meu Deus tá me ligando de novo, gente vamos atender? gente, eu tô achando que alguém tá passando um trote em mim ai meu Deus do céu meu Deus, gente eu tô rindo, mas é que eu tô muito tensa mesmo e aí quando eu tô tensa eu rio gente, acabaram de me mandar essa mensagem a mesma pessoa que me ligou acabou de me mandar essa mensagem aqui o jogo vai começar gente, o que seria isso? ai meu Deus, mandou outra mensagem, gente resolva a página 9 do seu livro, Luluca no Mundo Bugatti dos Games e receberá mais uma pista gente, bom, eu tô achando que a pessoa tá talvez me trolando, não sei, né mas eu vou deixar o print aqui da tela pra vocês já que eu não tô conseguindo mostrar muito bem no celular então, vamos pegar o meu livrão isso não é brincadeira é um jogo e eu vou tentar resolver a página 9 gente, eu tive uma ideia a minha mãe, vocês sabem que ela gosta de fazer uns enigmas e tal então eu tenho certeza que é ela fazendo um enigma então eu vou pedir pra ela gravar e aí se for ela não vai mais receber mensagem, né não vai mais me ligar, nem nada e que provavelmente é, né mas vamos ver ó gente, eu tô gravando aqui desta câmera e eu vou colocar o meu celular no meu bolso e aí e eu vou deixar o som dele ligado vamos lá, gente eu vou falar com ela mas eu não vou falar peraí, vocês vão ver vocês vão ver mami você tá aqui? ah, tá mami você pode gravar aqui pra mim, por favor? claro oi pessoal, tudo bem? o que é pra gravar, amor? é, é só pra você ir me gravando, mami porque eu sei que você tá fazendo um enigma comigo eu? é claro, mami não é você que tá me mandando essas mensagens? amor, quando sou eu, eu falo que sou eu não sou eu mas então eu tô com medo quem será que é que fica me mandando essas mensagens? eu só não sei não tem o número não dá pra ver? não, tá falando desconhecido só isso eu posso te confirmar se você quer ajuda pra gravar eu te ajudo mas não sou eu mami, já sei então vamos ligar aí tipo, sei lá se for alguém daqui de casa você, meu pai não sei vai tocar o celular, né? não, Lu vai ver que é isso que a pessoa quer ser um desconhecido é melhor não ligar de volta, né? você vai ligar pra um desconhecido? não mami, mas eu fiquei com um pouco de medo porque a pessoa me mandou uma mensagem assim, tá como desconhecido então eu achei melhor te contar você fez certo qualquer mensagem que você recebe de gente desconhecida mostra pra alguém responsável pra um adulto sempre qualquer mensagem aviso, ligação de estranho não atenda levem pros seus pais mostrem pros seus responsáveis é muito importante isso isso aí, gente bom, mami então enquanto não for uma coisa perigosa eu acho que tudo bem eu fazer, né? eu vou te acompanhar sim então vamos? vamos vamos lá no meu quarto, mami que eu acho que é melhor, né? acho que é melhor você vai precisar, acho que, de lápis, né? aham então eu vou resolver a página 9 deixa eu sentar aqui então vamos começar daqui dessa a 1 a 1 é aqui tá, a 1 é, né? a 1 é aqui ok aí a 6 é aqui ok, gente eu acho que eu consegui mas é só montar o pandalu mesmo e... será que já acabou? eu tô um pouco tensa, gente porque... não sei se essa pessoa continuar me mandando mensagem me mandando... não sei me ligando gente, dessa vez tá escrito anexado um áudio meu Deus posso ouvir, mami? acho que sim, Lou ai, gente tá eu vou ouvir você não tá curiosa? eu tô mas é que eu tô tensa ao mesmo tempo então eu não sei mas tá bom, gente eu vou ouvir vamos lá essa foi fácil a próxima pista pode estar mais distante o que você usa para passear no condomínio? o que eu uso para passear? gente, mas como assim? essa voz não tá parecendo meio... não sei parece meio familiar eu não consigo reconhecer, assim de quem é a voz mas eu tenho certeza que usaram aqueles recursos, sabe, gente? de modificar a voz alguma coisa assim porque a voz não tá... não parece uma voz não parece uma voz de alguém real, né? mas, bom gente, vamos... vamos seguindo, né? porque eu quero saber o que vai ter nesse final porque eu tô curiosa e o que você usa, Luluca? para passear? ah, eu uso o meu pé gente, eu uso o carro mas meu pai usa o carro e minha mãe porque só eles dirigem eu dirijo só o bug será? gente, bom por enquanto tá dentro da minha casa tá seguro então eu vou fazendo o desafio, né? mas vamos ver então opa é melhor levar o livro, né? vai que tem mais algum desafio vou dar uma pausa rápida aqui só pra contar pra vocês do nosso novo livrão Luluca no mundo bugado dos games que tá muito incrível, gente tem vários enigmas desafios super incríveis e Luluca já está à disposição e a gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, né? isso aí, exatamente bora lá então bora continuar bora continuar esse jogo é jogo, né? bora lá gente, eu vou levar um livro e um lápis e meu celular porque se eu receber mais mensagem e ligação se eu tiver mais desafios no livro vamos lá, né? vou te ajudar, Luluca você vai me ajudar, Amel? ah, gente isso comprova também que o meu pai não é, né, Manos? também milha, é você? você é, Milly? não é nenhum de nós quatro, né, Milly? mas, gente assim, a mensagem chegou tá tudo chegando em tempo sabe? por isso que eu tô com um pouco de receio porque tá chegando no tempo certo tipo, eu acabo chega verdade, né? é alguém que parece que tá te vendo, né? ai, mãe ué, só falei só complementei complementei a sua frase é a Milly Milly, você é você é você desconhecido você está aí não tem ninguém aí tá ficando doida vamos lá no bug ver se tem alguma coisa alguma pista, né? porque é onde você anda não sei acho que tá aqui deixa eu ver se tá aqui gente, tá escrito assim resolva o enigma da página 39 do seu livro para receber receber sua próxima pista essa então eu tenho que fazer aqui esse labirinto ai, tem que chegar aqui, né? opa vixe, deu ruim vamos lá de novo consegui ai, formou uma frase neste mundo você vai precisar precisar ser rápida ok, eu preciso ser rápida mas rápida pra quê? deixa eu escrever aqui, né gente? enquanto isso este mandou outra mensagem é outro áudio você conseguiu vá para um ponto de encontro seja rápida ou sua pista pode se perder gente como assim minha pista pode se perder? ela vai sair andando um papelzinho correndo eles foram para uma pessoa um animal sei lá gente, mas será que eu tenho que ir? ponto de encontro ponto de encontro aquela pracinha eu posso ir com você, Luca? pode, pode eu vou colocar aqui o livro tem um ponto aqui de encontro que a gente tem no condomínio que eu já sentei com minhas amigas já fiz um piquenique né? foi bem legal então e aí a gente normalmente costuma ir lá para a gente conversar e tal então eu acho que lá é um dos principais pontos de encontro do condomínio então bora lá e irmã, você pode continuar gravando para mim? por favor vamos lá então e como lá estava falando para ser rápida eu vou rápido só que não pode ultrapassar a velocidade do condomínio então o que será que vai ter lá, Lu? é eu acho que uma pista ou ele será que a pessoa está aí? ai, não sei será que mora aqui, mami? uma liga sua ai, a gente está me trolando ai, comprou um chip novo e aproveitou para me trolar pode ser, Lu ali, gente está chegando é aquela pracinha ali gente, normalmente é aqui que a gente vê nessa pracinha aqui e ai, a gente senta aqui será que é? ai, gente será que alguém que colou e deixou aqui, meu Deus? não sei, gente mas se for pista de outra pessoa se for pista de outra pessoa que está gravando um enigma também ai, a gente cola ali de volta em mim descansa sua cabeça todas as noites e dias cama gente, eu não sei se tem outras pistas se acabou por aqui quem é que está fazendo isso mas vamos tentar aí, né gente ver o que vai dar esse enigma bom agora eu voltei aqui para o bug e eu acho que eu vou voltar para casa porque por que, Lu? porque lá eu estou achando que é cama a pista ou o travesseiro opa sabotaram o nosso bug o Luca não, Lu fala sério, Lu calma gente fala sério vai tá quase vai, vai, vai acho que pegou eu acho que está aqui no travesseiro alguma coisa assim né, gente vamos ver mas é desse lado ali que eu durmo então achou, Lu? achei estava junto no meu pijama quer saber mais sobre mim? claro claro que eu quero com certeza, né resolva a página 15 agora e saberá como é o mundo que gosto gosto 15 página 15 15 essa daqui o celular está com áudio gravado mas está bloqueado para para ouvi-lo você precisa primeiro descobrir qual é a senha dele a senha é o mundo que esse desconhecido gosta? não sei mas vamos ver qual é a resposta tá nesse aqui é S gente ele gosta de um mundo sombrio quem gosta de um mundo sombrio gente poxa de novo outra mensagem e outro áudio de novo ai meu Deus você poderá seguir adiante nesse jogo se quiser isso seria uma pista e eu posso seguir adiante se eu quiser ok eu quero mas e agora o que eu tenho que fazer gente alguém sabe o que eu tenho que fazer gente mas como assim o que que está acontecendo tá tá tudo ficando preto e branco não mas como isso é possível na vida real uma coisa dessas pode acontecer na vida real eu não estou entendendo ai meu Deus eu estou ficando desesperada gente o que que está acontecendo chegou a mensagem Lu outra mensagem meu Deus e é outro áudio tem sua cor favorita tem sua próxima pista espero que tenha boa memória a pior meu maior defeito a memória ai gente ok eu sei que minha cor favorita é turquesa mas agora está tudo preto e branco como que eu vou saber qual o que que é turquesa aqui do meu quarto tá então vamos pela memória eu lembro que isso aqui é um pouco turquesa mas não tem nada né esse tapete ele também é um pouco turquesa nada aqui ai a capa do livro a capa do livro é turquesa essa parte aqui também tem né um pouco nada o salivan não ai gente ai já sei essa capa desse ukulele era turquesa e o ukulele também não gente acho que não é possível porque no meu último enigma já tinha uma pista aqui era turquesa né ou era rosa escuro será que essa era a turquesa ou era rosa escuro ai meu deus ai consegui caiu gente será que quando eu levo vai voltar tudo ao normal eu não gosto do mundo assim eu gosto dele poluído ai você está perto de achar o que quero te mostrar hoje hã amiga você acha que isso é uma pista eu acho Lu por que você está perto de achar o que quero te mostrar hoje na tv mostrar ai gente o que está voltando a ser colorido ai eu gosto muito mais dele assim dolorido gente mas e agora será que é só isso tá bom acho que o jogo acabou é outro áudio ai então não acabou mas gente eu estou curiosa eu estou eu estou gostando mas eu estou curiosa para saber o que vai acontecer no final o que que é isso quem está fazendo isso então vamos lá está baixando gente ai eu acho que esse áudio deve ser grande porque está demorando para baixar preste muita atenção veja o número de páginas do seu livro agora some os números tire 7 do resultado ai meu Deus não espera aí eu preciso primeiro ver aqui 61 62 63 64 64 páginas ok agora eu preciso voltar agora some os números 6 com 4 10 10 tira 7 do resultado 7 não 10 menos 7 vai dar 3 esse é o número correto mas tipo gente o número correto do que? mas o áudio não acabou vamos continuar agora você terá um minuto para encontrar a pista que pista? se escolher o número errado o jogo acaba hahaha gente mas um minuto sobre o número 3 que pista número 3 onde tem o número 3 o número 3? o que que tem o número 3 no livro? parte da 3? é é no fim dessa aventura não um recadinho no QR Code aqui que eu que gravou ai meu Deus gente o número 3? o que que tem aqui de 3? 3? 3? 3? vamos lá procurar eu acho que vou começar procurando aqui um pouco porque ele não deixou explícito da gente é a casa inteira tá escuro ai Lu não ai gente eu vou procurar pra cá corre Lu corre vamos descer vamos descer Lu papi você ouviu isso? eu acho que me mandaram mais uma mensagem não ouvi nada Lu mandou mandou? seu tempo acabou ai não é deu um minuto tá escrito assim seu tempo acabou vou te dar mais uma chance que tal visitar o quintal da sua casa? olhem aqui gente focou não sei se tem tempo vai ter de novo mais um minuto então bora lá correr gente eu acho que não tem tempo mas de qualquer maneira é melhor a gente o mais rápido possível porque se tiver tempo acho que não corre o risco de novo perdeu o tempo quintal quintal aqui é quintal ai liguei a lanterna não? não não parece tá anoitecendo é verdade ai gente eu não gosto eu não gosto porque todo filme de terror acontece de noite quintal quintal nessa naquela não aqui mas aqui não é quintal né? aqui é horta gente gente aqui é quintal então nas vassouras aqui você está esfriando volte ai gente será que agora aqui já tá mais quente? que tal um churrasco? hum churrasquinho gente será que não Luluca é uma dica ele não está te oferecendo para comer só falar em comida Luluca até que era uma boa agora né? é até que era uma boa um churrasquinho agora hein? hum tá tudo bem? vou acho que número 3 ah olha só deixa eu ver isso aqui ah já fechou número 5 ai gente eu estou achando que ele vai me fazer tipo não tem solo número 5 1 2 que é isso? o que foi? eu preciso pegar o que que foi? é que eu estará fora do jogo eu preciso pegar gente mas ele está aqui em casa né? a gente só pode porque como que ele sabe que a gente não quer pegar? e ele está te ouvindo tá então ele está ouvindo tudo que a gente fala Luluca será que ele pôs câmera com áudio? mas já sei se ele colocou dentro daquelas caixinhas caixinhas de soma não mas aqui é nossa mas é pela casa inteira né? não só aqui ai será que tem caído? 1, 2, 3 e se fosse o bicho já tinha pulado já tinha pulado então não era o bicho o que que é isso? o que é isso? é um pendrive ué? então só pode ter alguma coisa dentro desse pendrive né? seu computador tem antivírus? tem então é lá que a gente vai ver tá então vamos lá ai gente abriu o nome do pendrive é Luluca para Luluca é o nome do arquivo é um vídeo tem 47 segundos tá bom eu vou aumentar um pouco o volume porque eu não sei se tem volume né? então vamos lá esse sou eu qual é o nome? o nome? eu sei tudo sobre você estou na sua casa agora e o jogo só está começando pra você sai do meu papi sai do meu papi gente, o que que é isso? o que que está acontecendo? tem imagens da minha casa pelo menos não foi tipo, gente desse momento mas eu acho que foi hoje porque meu quarto está igualzinho eu não sei gravou meu quarto e eu fiquei no meu quarto gente o tempo todo eu saí do meu quarto quando a gente foi pro Enigma então muito provavelmente ele gravou enquanto a gente estava no Enigma ai gente mas agora eu preciso da ajuda de vocês eu vou continuar nesse jogo super louco ou não ou eu saio desse jogo gente preciso da ajuda de vocês o que que eu vou fazer agora? gente se vocês querem que eu continue deixem muitos likes nesse vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se ainda não forem inscritos um super um super beijo tchau e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau, tchau tchau, tchau